Meus queridos, a paz do Senhor para todos Quem está feliz com Jesus Podem sentar, por favor Meus queridos, quero louvar a Deus O privilégio, a honra de estar com os irmãos aqui na Serraria Igreja que é dirigida pelo Pastor Geraldo Que é o coordenador da 4ª região Louvar a Deus pela sua vida da igreja aqui da Serraria Louvar a Deus pelo coral Louvor Eterno Que está sobre a regência do presbítero Ronaldo Adriano Parabéns pelo 39º aniversário Deus abençoe poderosamente Louvar a Deus pela vida do nosso querido irmão Darcy Lá da Feitosa Isso E o coral Redenção, coral jovem Que já louvor a Deus muito bem Deus abençoe Darcy, uma pessoa querida Que trabalha ali na sede do administrativo Deus abençoe Darcy E o coral Redenção, amém? Louvar a Deus pelo amado coral celeste Maestro Mateus Maestro Josué que está aí Josué é o maestro da banda Louvores de Sião Que estará o ano que vem completando 70 anos, né? Já está bem idoso já Então louvamos a Deus Amanhã estaremos em Sergipe na igreja sede Louvando a Deus ali Juntamente com o coral O coral vai sair de madrugada A banda, que digo A banda sairá de madrugada Bem cedo Para louvar o nome do Senhor Então agradecemos a presteza Do coral celeste Sempre em atender as reivindicações E solicitações para louvar a Deus Agradecer a vida do irmão Claudino Que representa a diretoria da igreja Do coral Que Deus possa abençoar todo componente Deus abençoe poderosamente Amém? Meus amados Nós louvamos a Deus Porque Sempre em festividades de louvores De corais Nós nos alegramos Pelos louvores que são Entoados a Deus É interessante observar Que a música dentro do contexto bíblico Ela foi sistematizada Pelo grande rei de Israel Davi Se os irmãos procurarem No primeiro livro das crônicas Capítulo 15 e 16 Os irmãos vão ver Observar que Davi Ele organiza A música em Israel A música em Israel Ela foi organizada Fazendo-se escolhas Davi se preocupou Em escolher pessoas habilitadas Para louvarem a Deus Isso acontece hoje com os corais Quando alguém vem Para louvar a Deus Logo os maestros Eles fazem a divisão da voz Para que possam adequar Cada pessoa dentro daquilo Que lhe compete E nós sabemos que nem todo mundo Apesar da técnica Apesar do exercício Nem todo mundo Nem todo mundo dá para cantar Por exemplo Eu nunca dei para cantar em coral Cantei de Temoso Meu pai que era maestro Da banda de música de Alagoas Ele falava que eu tinha a voz de Itacoara Então não dava para cantar muito Mas Davi se preocupa Porque quem louva a Deus Tem que louvar com elegância E tem que louvar com adoração a Deus Que é todo poderoso E dentro dessas escolhas Deus em todo Israel Escolheu 4 mil cantores Para louvar a Deus E essa escolha foi feita De uma forma muito compensativa Em que Os maestros se preocuparam Em adequar cada pessoa Na sua voz Davi vai escolher os músicos agora Por isso que os músicos Que louvam a Deus Tem que haver uma dedicação Muito apropriada Para louvar a Deus Porque quem louva Está louvando O Senhor Deus dos céus E da terra E Davi vai escolher Minuciosamente 288 músicos Peritos na música Homens adestrados Que sabiam tocar Alaúde Sabiam tocar arpa Sabiam tocar sítara Sabiam tocar sinos Sonantes e altos sonantes Sabiam tocar tamborins E pandeiros Então por que Porque toda música Em Israel Quando se tocava Havia uma alegria extrema Houve situações Em que quando Israel Louvou a Deus A terra tremeu O ambiente treme Por que Quem louva a Deus Tocando ou cantando Chama a Deus Para descer aqui na terra E quando Deus desce A resposta desce E o nome dele É glorificado A preocupação de Davi Não só foi com os cantores Com os músicos Foi com os maestros E ele escolhe Três maestros Emã Etã E Geduntum Para louvar a Deus E Davi disse Quando vocês Estiverem na frente Maestrando O coro entrar Para os músicos E bem dizer a ele Você está louvando O nome Do Senhor Coral escolheu João capítulo 4 E o versículo 23 O texto diz Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade Porque o Pai procura A tais que assim O adorem E eu quero Voltar um pouco No texto Por favor João capítulo 4 Começando No versículo 1 E quando o Senhor Entendeu Que os fariseus Tinha ouvido Que Jesus fazia E batizava Mais discípulos Do que João Ainda que Jesus Mesmo não batizava Mas os seus discípulos Deixou a Judéia E foi outra vez Para a Galiléia E era-lhe necessário Passar por Samaria Foi pois A uma cidade de Samaria Chamada Sicar Junto da herdade Que Jacó Tinha dado A seu filho José E estava ali A fonte de Jacó Jesus pois Cansado do caminho Assentou-se Assim junto da fonte Era isto Quase a hora sexta Veio uma mulher De Samaria Tirar a água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Porque os seus discípulos Tinham ido A cidade Comprar comida Disse-lhe pois A mulher samaritana Como sendo tu judeu Me pedes de beber A mim Que sou mulher samaritana Porque os judeus Não se comunicam Com os samaritanos Jesus respondeu E disse-lhe Se tu conheceras O dom de Deus E quem é o que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele Daria Água viva Disse-lhe a mulher Senhor Tu tens com que Atirar E o poço é fundo Onde pois Tens A água viva És tu maior Do que o nosso Pai Jacó Que nos deu poço Bebendo ele próprio Dele E os seus filhos E o seu gado Jesus respondeu E disse-lhe Qualquer que beber Desta água Tornará A ter sede Mas aquele que beber Se os irmãos Se os irmãos Observam Somente João Vai trazer Esta passagem Da mulher samaritana É interessante É interessante que O evangelista João O apóstolo Ele está interessado Em mostrar Que Cristo Ele é homem Na sua integridade Apesar de ser Deus Se os irmãos Observam em João Capítulo 1 Versículo 14 O próprio João Vai dizer Que o verbo Que se fez carne Que habitou Entre eles É o filho De Deus Unigênito E João Vai dizer Que os nossos olhos Viram a manifestação Da vida E nós Tateamos Nós pegamos Nele Eu sempre digo Que vida aqui Não é biológica A vida aqui É zoer É a fonte De toda a vida Nós estamos De pé Nesta noite Por causa da vida Mas a vida Que vem desta vida É a vida Que vem de Deus É ele que cria É ele que faz É ele que organiza É ele que sustenta É ele que alimenta É ele que mantém É ele que instrui É ele que faz É ele que abre É ele que diz É ele que movimenta É ele que pode É ele que tem É ele que pode fazer Todas as coisas Nós estamos aqui Nesta noite Por causa Da vida Que é Jesus Cristo Glória A Jesus João está preocupado Em trazer um Jesus humano Que tem sede Que tem fome Que chora Que se emociona Que conversa Que se compadece Que tem piedade Que tem carinho Que tem amor Que tem alguma coisa Para dar para as pessoas E o texto diz Que Jesus está Na Judéia E é uma controvérsia Uma disputa Em que os discípulos De João Se comparavam A os discípulos De Jesus Quem batiza mais? Os discípulos De João Ou os discípulos De Jesus? Jesus não se mete Em questões Tolas Irmãos Nós não estamos aqui Para medir capacidade humana Nós estamos aqui Nesta noite Para adorar aquele Que tem toda a capacidade Em nossa vida Nós não estamos aqui Para saber Quem canta melhor Se redenção Se louvor eterno Ou coral celeste Nós estamos aqui Para adorar a ele Com perfeição Com louvor Com adoração Ninguém está aqui Para saber Quem maestra melhor Nós estamos aqui Porque o rei da glória Está conosco E compete a nós Abrimos a boca E glorificarmos o nome Daquele que vive E que reina Para todos sempre Glórias a Jesus Mateus capítulo 10 Versículo 23 A instrução de Jesus Jesus disse Quando numa cidade Tiver alguma controvérsia Alguma coisa Conflitante É melhor sair da cidade E ir para outra Para evitar problemas Jesus vai fazer a mesma coisa Jesus vai sair da Judéia E vai subir para o norte Para São Maria E a Bíblia diz Que era necessário Passar por São Maria Eu quero que você diga Nesta noite Eu estou aqui Porque foi necessário Jesus Passar Na minha vida Glórias a Jesus Eu só estou pregando Aqui nesta noite Porque foi necessário Eu estar aqui Nesta noite Pregando Os corais Só estão cantando Nesta noite Porque foi necessário Os corais Estarem aqui Cantando Pastor Geraldo Só é pastor Aqui nesta igreja Porque foi necessário Ele ser pastor Neste momento Você só está vivo Depois de uma pandemia louca Porque é necessário Que você esteja vivo Louvando o nome do Senhor Você vai sair daqui Vai para casa Dormir E acordar Porque é necessário Que Deus esteja na sua vida Para cumprir algum propósito dele Glórias a Jesus Necessário Jesus vai sair com seus discípulos Ele vai caminhar 25 quilômetros Até chegar no Poço de Sicar O Poço de Sicar Ficava a 10 quilômetros Ou 10 Duas horas de distância De Samaria Bem perto E ele para em Samaria Existiam Três opções Para Jesus chegar até a Judeia Primeira Ele contornar toda a área leste do Jordão Segunda Ele caminhar pela Pereia Terceira Ele ir justamente pelo caminho de Samaria Mas era necessário que Jesus fosse para onde? Para Samaria E ele quando chegou cansado diante do Poço de Jacó Na herdade que ele tinha dado a seus filhos Ele se assenta à beira do Poço Os seus discípulos estão com fome E saem para a cidade para comprar comida Mas Jesus ficou Eu estava pregando o pastor Geraldo e disse É necessário que às vezes Todo mundo desapareça de nossas vidas Para Jesus fazer alguma coisa Em nosso benefício Glórias a Jesus Não fique triste Se você não está sendo atualizado no WhatsApp Não fique triste se seus amigos lhe abandonaram Não fique triste se a família abandonou Mas tenha ciência Que no momento desse Jesus é necessário Chegar na sua vida Porque ele tem coisas novas para fazer Na sua vida Glórias a Jesus É interessante que João registra Que os samaritanos não se dão com os judeus Quem eram os samaritanos, irmãos? Se os irmãos forem para o primeiro livro dos reis Capítulo 16, versículo 24 Honri é rei de Israel Ele é pai de Acabe No capítulo 16, versículo 24 Ele vai comprar um monte Do homem chamado Semer Ele compra um monte E paga dois talentos de prata para ele E coloca toda a região do nome de Samaria E Honri Manteve o nome de Samaria Os anos se passam É reino do norte aqui O reino do norte durou 209 anos Teve 19 reis Oito dinastias No ano 722 A Síria O Sargão II Invadiu Israel Levou cativo as pessoas E foi o cativeiro Do reino do norte E aí ele pegou pessoas Lá da Síria E colocou dentro de Israel E essas pessoas casaram com Pessoas israelitas E daí surgiram os samaritanos Os samaritanos É uma raça híbrida Uma religião sincrética O que é que eles fizeram? No ano 400 antes de Cristo Construíram um templo Lá no monte Jerezim Eles Só aceitavam o pentateuco Eles esperavam um homem Chamado Tarebe Quem era o Tarebe? O Tarebe Era um homem que vinha Instruído pelo Espírito de Luz Para libertar os samaritanos Mas Israel esperava o Messias Quem era o Messias? Isaías capítulo 9 Versículo 6 Eis que um menino Nos nasceu Um filho Se nos deu E o principado Está sobre O seu ombro E lhe chamarão Maravilhoso Deus forte Pai da eternidade E príncipe Da paz Aleluia A mulher vai buscar água Ao meio dia E ela vai buscar sozinha Era costume que as mulheres Saíssem grupo Para buscar água E a mulher está sozinha Os discípulos foram comprar Comida E ele ficou sozinho À beira do poço Quando Jesus chega Irmãos Jesus observa a mulher E diz o seguinte Veio uma mulher de Samaria Tirar a água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Porque os seus discípulos Tinham ido à cidade Comprar a comida Disse-lhe pois A mulher Samaritana Como tu sendo judeu Pedes de beber a mim Que sou mulher samaritana Porque os judeus Não se comunicam Com os samaritanos Aí Jesus Tacitamente Educadamente Educadamente Diz a mulher Se tu conheceras O dom de Deus E quem é O que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria Água viva As pessoas Não estão recebendo De Jesus Alguma coisa Porque tem Jesus Como qualquer pessoa Mas Jesus É a fonte Da água Viva glória Glória Ai Jesus Eu conheci um homem Que fazia um trabalho De falcatrua Em piscinas De pessoas Que viviam Abastadas Abastadas Pessoas ricas Ele ia lá E fazia Um gato Na água E ele se converteu Para Jesus Quando ele se converte As pessoas Chamam para fazer A mesma coisa Ele diz Eu não posso mais Porque agora Eu sou crente Eu não posso mais Fazer cambalacho Eu não posso Estar fazendo Mais gato Na água Eu me encontrei Com Jesus Jesus é meu salvador O pastor falou Quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Passaram Esse que tudo Se fez novo E eu sou Uma nova criatura As coisas apertam A mulher dele Não se converteu E vai reclamar dele Disse Eu quero ver Se o teu Jesus Agora vai mandar Comida para você Ele disse Não tem problema Se eu morrer Morrei com Cristo Está tudo bom Ela disse Na dispensa Não tem mais nada Na dispensa O que é que vai fazer Ele disse Eu não posso fazer Mais nada Eu sou crente Crente é crente Crente é crente Em casa É crente na rua Não pode fazer Cambalacho Não pode fazer Mais nada E neste dia Isto é fato Eu conheço ele Isso não é história De carochinha não A igreja precisa voltar A acreditar Na intervenção De Deus Em nossa vida Nós servimos A um Deus grande Poderoso Jesus Cristo É a fonte Da água da vida Glórias a Jesus Aí um dia Na casa dele Meu dia Não tinha nada Para comer Ele disse Não vou pedir esmola Que eu tenho vergonha E agora Para ter comida Para os filhos Para todo mundo Em casa Do lado Da casa dele Tem uma casa Que está Há anos Sem ninguém morar O mato Tomou conta Daqui a pouco Na casa dele Um homem parou Na porta Com Um carro Pequeno Aí disse A vizinha do lado Aqui mora onde Ele disse Não tem ninguém Na casa aí Já faz anos Não Pegou a nota fiscal Veja bem Com o nome da pessoa Com tudo direto Número Tudo direitinho Está aqui Mandaram comprar Esse material Ele disse Que material Está aqui Vem cá no carro Chegou lá Tinha Um fardo de charque Um saco de farinha Um saco de feijão Tinha Fardo de macarrão De cuscui Tinha ovos Ele disse É para a vizinha do lado Ele disse Não mora ninguém aqui Ele disse O senhor faz um favor O senhor guarda isso Na sua casa Quando a vizinha chegar O senhor entrega Ele como se não mora ninguém Ele disse Meu amigo Eu vou deixar o material Mandaram trazer aqui Diz que eu não volto com ele Está aqui Pegou a nota fiscal Foi embora E até hoje Ninguém nunca mais Veio buscar isto aqui Eu acredito que Jesus é fiel Ele faz milagre A igreja precisa cantar louvores E saber que o céu se movimenta E que o nome dele é glorificado Ninguém está aqui por causa só de 39 anos do coral Nós estamos aqui Porque nós adoramos um Deus forte Poderoso Um Deus que trabalha no meio do seu povo Glórias a Jesus A mulher primeiro fala Que ele é judeu Mas quando Jesus fala Se ela conhecesse Quem está falando com ela Ela perderia Ele daria água viva Aí a mulher vai responder agora Ora Ela chamou primeiro ele de Judeu Agora vai chamar ele de Senhor Ele disse Senhor Tu não tens com o que atirar E o poço é muito fundo Onde pois tens Água viva Aleluia O que eu quero dizer nesta noite Irmãos Pastor Geraldo É que se nós confiarmos mais em Deus Nós estamos confiando pouco em Deus Irmãos Pouquíssimo O nosso Deus é grande O nosso Deus é poderoso O nosso Deus é tremendo Glórias a Jesus A Rabe disse que ele é Deus em cima E ele é Deus embaixo Ele continua abrindo porta Ele continua curando Ele continua mandando resposta Ele continua mandando na natureza Ele continua mandando nos governos do mundo Ele continua fazendo milagre Ele está aqui nesta noite E ele vai operar em nossas vidas Glória A Jesus Aí a mulher vai dizer para ele És tu maior do que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço Bebendo ele próprio dele E os seus filhos E o seu gado O grande problema nosso irmãos É fazermos comparações com Deus A gente sempre mede Deus De acordo com as nossas possibilidades Ah Deus pode fazer isso Deus pode fazer aquilo Será que Deus pode fazer? Deus pode fazer muito mais Do que aquilo que nós estamos Pedindo na presença dele Eu preciso Nós precisamos Voltar a acreditar Que o nosso Deus É um Deus que se movimenta Um Deus que age Um Deus que trabalha Um Deus que faz Aleluia Pastor Munhões Estava pregando aqui Uma convenção estadual Em Alagoas E ele era pastor Lá em Americana E um dia Uma igreja Já com mais de 50 quilômetros Chamou para uma festa De corais Ele marcou E ele foi Ele disse que neste dia Não arranjou ninguém Para ir com ele Ele foi sozinho no carro No meio da estrada Um engarrafamento Ele olha para o relógio Faltando já A hora do culto Uns 15 minutos Ele disse Não chego mais Ele liga para os irmãos E diz para eles Talvez eu não chegue Na hora certa Ele está dentro do carro O trânsito terrível Não anda Não sai de lugar Ele baixa a cabeça E disse Senhor Tu sabes que eu queria Estar nessa festa E eu não vou chegar Porque só falta 15 minutos Mas eu quero te pedir Intervenha deste negócio Ele disse Quando disse isso Sentiu literalmente Alguém entrar dentro do carro Botou a mão no peito dele E ele como que desmaiou Caiu no volante do carro Quando ele se acorda Faltava 15 minutos E ele está na porta da igreja Ele entrou Deus operou E o nome do Senhor Foi glorificado Se você acredita neste Deus Levanta as mãos E glorifique o nome do Senhor Ah Jesus disse Se tu conheceras O dom de Deus E quem é que te diz Dá-me de beber Tu lhe perderias E ele te daria água Viva glórias a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A mulher quer saber Se ele é maior do que Jacó Por quê? Porque Jacó Cavou um poço Naquele lugar Quando Jó Irmão Estava na enfermidade Terrível A Bíblia diz que Jó Sentou no monturo Pegou um caco de telha Chagado da cabeça Os pés E foi se lamentar Os amigos chegaram para consolá-lo Jó está em desespero Jó questiona a Deus Deus não responde Mas no capítulo 38 Deus vai responder a Jó E vê que Deus diz a Jó Levanta-te Singe-te como um homem Que eu te pergunto E se tu tens ciências Me responde Jó Eu quero te perguntar Aonde estava tu Quando eu coloquei os fundamentos da terra Ora Ele é o próprio criador Ora a mulher pergunta Se ele pode ser maior do que Jacó Ele não é maior do que Jacó Ele é muito maior do que todas as coisas Ele não somente pode cavar um poço Mas ele bota as estruturas da terra Glórias a Jesus Que Deus grande e maravilhoso Jesus responde a mulher Qualquer que beber desta água Tornará a ter sede Mas aquele Que beber da água que eu lhe der Nunca terá sede Porque a água que eu lhe der Se fará nele Uma fonte de água Que salte Para a vida Eterna Quem já bebeu desta água aqui nesta noite? Quem foi saciado desta água nesta noite? Aleluia Quem está saciado desta água nesta noite? Quem não tem falta de nada deste mundo Porque bebeu desta água? Oh bendita água que nós bebemos A fonte da água da vida Glórias a Jesus Aleluia Eu já falei para os irmãos Eu quando me converti a Deus Eu era muito jovem Eu tinha 22 anos de idade Um carnaval Os meus amigos souberam que eu havia me convertido Perguntaram se eu tinha me batizado Eu digo não, eu sou novo convertido ainda Eu disse não tem problema Se não batizaram lá Vamos batizar você aqui Me levaram para a casa de uma pessoa na frente Me colocaram sentado Eu sentei Pegaram uma cerveja Abriram, me deram um banho de cerveja E disseram, você está batizado agora Pegaram uma maizena Derramaram E disseram, pronto Não precisa mais ser crente Porque agora você foi batizado aqui Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus Audivelmente Soou no meu ouvido Deus falou Se você recuar A minha alma não tem prazer em ti Mas se você continua Não se preocupe Eu vou cuidar da sua vida Eu vou lhe dar uma família Eu vou lhe dar uma estabilidade Eu me levantei Fui pra casa Tomei um banho a noite Fui pro culto Deus falou comigo Já se são 33 anos Que eu não tenho mais sede Deste mundo podre Caótico Porque eu bebi da fonte Da água da vida E eu posso abrir minha boca Nesta noite E dizer Que água maravilhosa Nós bebemos Porque supriu Toda a nossa Necessidade Ah, que maravilha Jesus disse Mas aquele que beber Da água Que eu lhe der Nunca terá sede Porque a água Que eu lhe desse Fará nele Uma fonte de água Que salte Para a vida Eterna Disse-lhe a mulher Senhor Dá-me dessa água Para que não mais Tenha sede E não venha Tirá-la A mulher volta Para a cidade E ela diz Olha, nós Não precisamos mais Procurar um Tarebe O príncipe da luz Eu encontrei O Messias Aquele que me disse Tudo que eu estava Passando Aquele que te ama Aquele que te contempla Aquele que te vê Aquele que sente Os seus sentimentos Está aqui Nesta noite Ele é teu amigo Fiel Teu companheiro Teu ajudador Teu psicólogo Teu advogado Ele é teu amigo Teu marido Teu consolador Teu conselheiro Ele é tua paz Ele é tua cura Ele é tua providência Ele é tua porta aberta Ele é o pão da vida Ele é a fonte De toda a vida E ele está aqui Nesta noite Sinta o abraço Dele Porque ele Está conosco Nesta noite Aleluia Ah que Deus maravilhoso No versículo 25 A mesma mulher Vai dizer A mulher disse-lhe Eu sei que o Messias Que se chama O Cristo Vem Quando ele vier Nos anunciará tudo Ela já mudou Todo o discurso Jesus disse-lhe Jesus disse-lhe Eu O sou Eu que falo Contigo Aleluia Que Deus sublime Que Deus maravilhoso Que Jesus Cheiroso Como diz a irmã Que Jesus maravilhoso Como é bom estar pertinho De Jesus Jesus é tudo Jesus é poderoso Jesus é fiel Jesus é amigo Jesus é companheiro Jesus é médico Jesus é conselheiro Ele quer conversar Com tua alma Nesta noite Porque está batendo A alma Deprimente Nesta noite O teu amado Está aqui Ele quer conversar Contigo Ele quer que você Conte a tua história Para ele Ele quer resolver A tua causa Resolver os teus problemas Visitar a tua família E dizer para você Eu sou aquele Que pode fazer Tudo glórias A Jesus Aleluia Ah como ele é grande Como ele é poderoso Versículo 28 Deixou pois a mulher O seu cântaro E foi a cidade E disse aqueles homens Vinde Vende um homem Que me disse Tudo quanto tenho feito Porventura Não é este o Cristo Saíram pois da cidade E foram-te com ele E entrando Os seus discípulos Lhe rogaram Dizendo Rabi come Ele porém Eles disse Uma coisa Uma comida Tenho para comer Que vós não conheceis Então os discípulos Diziam uns aos outros Trouxe-lhe porventura Alguém Algo de comer Jesus disse-lhes A minha comida É fazer a vontade Daquele que me enviou E realizar A sua obra Apocalipse capítulo 22 Por favor Livro do Apocalipse Capítulo 22 Versículo 17 Versículo 17 Versículo 17 Versículo 17 E o Espírito E a esposa Dizem Vem E quem ouve Diga Vem E quem tem sede Venha E quem quiser Tome de graça Da água Da vida Feche seus olhos Por gentileza E lembre-se Que os teus anseios As tuas necessidades Foram supridas Literalmente nele Nós estamos vivos Nesta noite Porque Cristo Tem nos sustentado Não há mérito Algum humano Para nós estarmos aqui Mas a água Que nós bebemos Tem nos trazido Paz e consolo A vida A vida não é fácil A vida é difícil Tantos problemas Tantos questionamentos Tantas aflições Mas nesta noite Mas nesta noite A água Continua a correr A água Que descedenta O aflito O amargurado O contrito Lembre-se Que você foi chamado Para glorificar O nome dele Nós estávamos Nós estávamos Fadado O inferno Mas nós encontramos Com Cristo E Cristo Tem suprido Todas as nossas Necessidades Tem visitado A nossa mente O nosso coração A nossa casa A nossa família Tem nos sustentado Na noite escura Nos sustentou Durante a pandemia Muitas pessoas Se foram Mas Deus Aprove a Deus Pela água Que é Cristo Jesus Nos sustentar Na sua presença E nós Estarmos Nesta noite É motivo De nós Louvarmos O nome Daquele Que vive Para todos Sempre Tira as preocupações Da tua vida A água Continua a correr Ela lava Purifica Ela cura Ela resolve Ela transforma Entrega Teu caminho Ao Senhor Confia nele Ele tudo fará O Senhor Está entrando Com providência Na tua casa Nesse problema Nesta causa Aleluia Aleluia Meu Jesus Eu quero te agradecer Nesta noite Pela oportunidade Pela tua providência Pela tua providência Pelo teu cuidado Pelo teu carinho Pelo teu amor Eu te agradeço Eu te agradeço Pela vestimenta Pela voz Pelo oxigênio Que nós estamos Aspirando Nesta noite Eu te agradeço Pelo alimento Eu te agradeço Pelas famílias Eu te agradeço Pela noite Que nós vamos ter Pela frente Eu te agradeço Pelo amanhã Que vai chegar E nós venceremos Porque tu está Conosco Senhor Nós não pensamos Como no passado Mas nós somos Novas criaturas Na tua presença As coisas velhas Passaram E há motivos Nesta noite De nós levantarmos A mão E dizer Louvado seja O teu santo E eterno nome Glórias a Jesus E o Espírito E a esposa Dizem Vem E quem ouve Diga Vem Quem tem sede Venha E quem quiser Tome de graça Da água Da vida Quem bebeu 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 Da água Da vida A nossa felicidade, pastor Geraldo É a água da vida A nossa felicidade, igreja É a água da vida Você soltar de pé por causa da água da vida Ela lhe mantém, ela lhe sustém Ela lhe coloca de pé Você vai ter vitória Vai conseguir, por quê? Porque você bebeu da água Da vida Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus Glória a Deus A igreja de pé por gentileza Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Glória a teu nome, Jesus Aleluia, Jesus Se nós bebemos dessa água Glória a teu nome Glória a teu nome Jesus disse mais a hora vem Glória a Jesus Glória a Jesus E agora É Em que os verdadeiros adoradores Adorará o Pai Em espírito E em verdade Porque o Pai Procura tais Que assim Adoram Onde está a primeira vida Para Cristo Nesta noite Onde está a segunda parte A gente Deixando o Pai